Olá gente, tudo bem? Está começando aqui mais um programa, Histórias do Recanto das Embras, um programa que tem o objetivo de contar um pouco da história da nossa comunidade, falar dos nossos protagonistas, das histórias, do desenvolvimento da cidade, e nada melhor para contar essas histórias do que o nosso maior tiseiro, do que a nossa comunidade, e hoje eu estou aqui com Janiel Matias, ninguém sabe quem é Janiel Matias, estou aqui hoje com o MC Drama, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu te agradeço a oportunidade de ter um chamado aí, uma boa estar aqui. Bacana, meu amigo. E a gente chamou o MC Drama, gente, porque é uma cidade feita de vários aspectos, e um dos mais importantes é a cultura, e a cultura sempre é plural, então o MC Drama, além de, vai falar um pouquinho melhor dele daqui a pouquinho, mas representa a música na nossa cidade, a diversidade musical dos artistas do Recanto das Embras. Mas, MC Drama, eu começo me perguntando, quando você chegou aqui no Recanto das Embras, tem mais ou menos quanto tempo? Tem praticamente 22 anos já. 22 anos. Cheguei aqui e era só o Ternão, com boa parte da cidade. Qual o quadro, MC? Na 401. Hoje eu moro na 206, ou 204, perdão. Mas, quando eu vim pra cá, isso foi na 401, que a gente ia morar. E aí, a dificuldade lá, como é que era a realidade naquela época? A gente morava na Ceilândia. É... Aí minha mãe ganhou esse lote aqui e a gente construiu... Pagava aluguel? Isso, aluguel. Coincidência, né? Família também era da Ceilândia. A maioria da galera aqui. Pagava aluguel lá, veio pra cá, gastadeiros, com esse sonho de muitos, pra gente ter a casa própria. Aluguel, aí a gente construiu um cômodo aqui, e a gente veio morar nesse um cômodo, cinco pessoas. Cinco pessoas? Cinco pessoas da família. Olha só no cômodo, a dificuldade que era aí, irmão. Terrão, não tinha eletricidade, minha mãe teve que fazer, meu pai, no caso, puxou uma gambiara com uns cem metros, pra poder ter luz lá nesse cômodo que a gente tinha. E aí, com o tempo, meu pai foi construindo, aumentando um pouco mais a casa, a gente construiu o muro, fechou, e aí a minha tia e outro tio meu fizeram outro barroquinho lá dentro também pra morar, porque eles moravam de aluguel também. Pagava aluguel, os familiares. Precisamente pra eles poderem ficar sem pagar aluguel um tempo, pra poder juntar uma grana pra comprar a casa deles ou coisa do tipo, né? Coisa de família mesmo, que pode te ajudar o outro, que simplicidade. E aí chegou aqui aquela dificuldade, escola que é bom, muito complicada, mas na região da 400 mil, né? Eu estudava na Selândia, eu morava aqui, estudava na Selândia. Como é que era essa logística? Aí era o pé de toddy, né? A Selândia lá chamava de pé de toddy, que era só terra, só bala. Você sofria burro e nem é luxo. Ônibus, tinha que limpar os bancos pra sentar, se você sentasse direto em banco era... Tinha a poeira aqui no início, era brincadeira. Mas a cidade cresceu rápido, né? Eu pensava que ia demorar, chegar asfalto, chegar a questão de esgoto, tudo isso foi muito rápido. Na verdade, a cidade cresceu rápido demais, tendo em vista outras cidades, né? Que são mais antigas do que o Recanto. O Recanto tem mais coisas, assim, desavançadas do que outras cidades, sem comparação, né? É, o Recanto da Selândia nos desenvolveu muito rápido, realmente. A gente compara, como você disse, com algumas outras cidades. Infraestrutura, a organização da cidade, o comércio do Recanto da Selândia, a aparelhagem pública. Hoje nós não temos nenhum aluno que precisa sair do Recanto pra estudar a cidade. Nossas escolas aqui, por sinal, são escolas que, até mesmo esse dia nós teremos uma visita do secretário de educação aqui do 5.0. Poxa, não tem mais espaço. Todas as escolas aqui parecem ser escolas particulares. Estão bem organizadas. Tá, isso é muito legal pra nossa cidade. Sim, eu terminei o ensino médio aqui, né? Inclusive, o colégio 111. Foi isso que eu termo o ensino médio. Então, você fez o palmo de sala 111. Sim. Todos os meus amigos que estudaram em sala 111, é legal. Escola boa, escola boa. Tem pessoas bacanas também. Escola legal. É, muito boa coisa. É, o 111, e só lembrei da escola 111. Uma das demandas que eu escutei muito, quando a gente sumiu aqui à administração, pela questão da cobertura das quadras poliesportivas. Algo que aconteceu agora, através da Regional de Ciro, o Leandro Feiro, que é o coordenador, correu atrás, conseguiu o recurso e foi coberto. Agora a escola lá ficou belíssima. Bacana. Quando voltar às aulas presenciais, os alunos vão encontrar um espaço muito melhor. Escola tá muito bonita, por sinal. Maestrão, eu sei que você também, além de ser apaixonado pelo recandazém, mas é um apaixonado pela cultura, apaixonado pela cidade, pela arte de rua. Conta um pouquinho desse músico que você é, esse artista, esse ativista cultural do recandazém. Contando agora um pouco a história ali fora, pessoal. Quando eu entrei no hip hop, na verdade, eu nem tinha esse pensamento de rap, né? Eu já curti o hip hop, já curti algumas coisas, mas eu não pensava em cantar rap, não. Coloca a galera do rock and roll. Entendi. E aí, tanto que quando eu mudei pra cá, que eu fui estudar no Centro de Nossa, para ter nascimento médio, a galera que eu conheci lá do rock and roll. Entendi. E aí, nesse intervalo de tempo, entre na igreja e no grupo jovem... Quase que você viram o que, então? Não, já era o redator de preto. Não era o redator de preto. Não era o redator de preto. Estilo. Sério, redator de preto. Aí, eu fui pra igreja, no grupo de jovens, em um certo tempo, pedi pra que apresentasse alguma coisa que soubesse artística, né? E aí, eu pensei, pô, vou escrever um poema e vou apresentar isso, né? Gosp e tal. Escrevi a ideia toda. E quando foi no dia de apresentar, um camarada apareceu do nada, esse camarada lá do grupo, e me chamou e falou, o que é que tu não canta rap nesse teu poema aí? Do nada. E eu falei, rapaz, não vai dar certo senão. Eu não tenho base, não tem nada disso. Eu toco no violão e tu não canta. Aí, a gente saiu um pouquinho, cantei, a galera gostou. Beleza, esqueci disso aí, com eu. Quando foi uma semana depois, teve um encontro em Tagatinta. E aí, por coincidência, eu tinha um carapé de Tamareco lá. É rapper abril, até daqui da cidade. Aí, a galera botou o pílio. Porque tu não canta de novo, tá? Toma uns carapés lá pra cantar. Aí, eu fui lá e cantei. Aí, a galera gostou pra caramba. Aí, eu falei, rapaz, eu vou começar a escrever umas ideias. Isso foi aqui agora, né? Gente, fiquei, gostei. Aí, uns 5 meses depois, teve um evento aqui na cidade. Aí, nesse evento na cidade, eu pedi pra cantar e deixaram cantar. E aí, pronto. Fui embora. Não parei mais não. De lá pra cá. Tô no hip-hop até hoje. E graças a Deus, conheci muita gente bacana dentro do rap. Me envolvi com a cultura mesmo. Skate, andei de skate também. Conheci a galera do Corrichinha, que... Eu já tenho que andar de skate, viu? Não deu certo. Eu andei de skate. Eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi. Não fui um balbólicate, não. Aí, eu parei. Aí, conheci o Richinha, galera. Mas você também compõe, né? Sim, escrevi também. As minhas letras todas são... Foi que escreve tudo. É. Escreve todas. Qual assim o momento da sua carreira que você disse assim... Poxa, aqui, Carlos, por um dia... Sei que ele está acontecendo a sua carreira, né? Está longe desse lance, se Deus quiser. Mas que foi um momento assim... Poxa, eu cheguei até aqui, foi bacana esse evento. Poxa, um dos eventos que eu fiquei feliz pra cá. Não foi quando eu ganhei o campeonato aqui no recado. Teve um curso. Eram os 12 grupos. E eu tive a felicidade de ser campeão nesse dia. Olha aí, que legal, cara. E tinha grupo só do recanto? Grupo de fora também? Não, tinha grupo de fora também. Então, concorreu quando era de fora... Correu. E aí... Era performance, letra... E batia, né? E aí eu, na humildade, peguei uma batida na internet, escrevi a letra em cima. Chamei uma galera do break pra dançar no dia. A gente não ensaiou nada. Eu só falei, galera, vamos lá se eu dançar pra cá. O canto vocês dançam. E aí, deu bom. Ganhou. Primeiro lugar. Eu acho assim, o mais bacana da minha carreira foi essa. A segunda foi sair no Correio Brasiliense. Consegui sair no Correio Brasiliense lá. Com certeza que eu lancei na internet. E saiu lá na página da cultura. Que legal. Isso aí foi bom. Show de bola. Parabéns, amigo. Eu acho que assim, é valorizar os esforços. Cada um tem a sua história. Cada um traz um legado de complicações, de desafios que foram enfrentados. E aí tem histórias assim, que conseguem ser campeão, competir com outros artistas. Saem no jornal de grande mídia. Então, é algo que a gente realmente tem que se orgulhar até mesmo. Porque assim, a minha história é muito diferente. Eu sou de família simples. Morávamos em organização grande. Eu ia pro recanto. Recanto, aquela dificuldade toda. Eu sempre estudei em escola pública. E assim, a gente vê as coisas acontecendo. As pessoas falam assim. Ah, não. Filho de papai. Não é, cara. Correndo, correndo atrás mesmo. Tentando fazer as coisas acontecer. E hoje eu me sinto longeado de cuidar da cidade que eu amo, cara. Então assim, é algo que a gente tem que fazer da melhor forma possível. Mas voltando pro tema da cultura. O que você enxerga hoje na cidade? Até porque eu sei que você já participou de outros eventos. Uns falenguas lá atrás. E eu ia também como morador. E eu via aquelas festas grandes. Muita gente participando. E o que eu vim percebendo que ultimamente as pessoas não tem tanto apelo pra ir pra um evento cultural feito pelo governo. Qual a sua visão sobre isso? Acho que é um conjunto, né? Tudo conta, né? Desde o artista que vai entrar lá até a própria questão da organização do evento, né? Segurança, né? Porque o que acontece? Alguns últimos eventos que eu fui, não só aqui não. Em outras cidades, né? Sim, sim. O problema maior é a segurança, né? Falta de segurança. Aí dá briga. Aí vira aquelas coisas. As pessoas ficam com medo. Saí de casa. Família, né? Sim. Com a segurança que eu tenho um preparo. De repente ali no evento. Entendeu? Teve um evento aqui no Recanto. Muito tempo atrás. Que a polícia acabou o evento assim. A pessoa foi despeitada. A polícia chegou batendo em todo mundo. Eu não apanhei porque na hora que eu vi eu saí. Se não tinha apanhado. Teve um colega meu que eu vou ficar acertado lá. Saí do evento. Então acho que essas questões que afastam as pessoas. Entendeu? Quando tem um evento bacana aqui na universidade da cidade. Que você tem um artista bacana pra cantar, tocar. E você vê que tem uma estrutura juntada. Tem uma segurança bacana. Organização. Isso tende a chamar o pessoal. Agora quando você vê que o negócio está aberto. Entra e sai quem quer. Não entra com bebida. Não entra com droga. Você vê que está banalizado o negócio. E isso espanta realmente a população. Quem vai querer continuar vendo isso, né? O nosso objetivo é justamente que os eventos da cidade voltem a ser eventos frequentados pela família. Com o grande público. Porque o artista gosta disso, né? De chegarem com a galera lá acompanhando, batendo papo. Minha mãe vai com os eventos que eu canto. Minha mãe vai. Meu pai vai. Meus sobrinhos vão. Entendeu? Isso que é o legal do artista. Você está no evento e você vê. As pessoas da cidade perto de você estão ali te acompanhando. Porque senti bem. Minha mãe ainda foi inválida. Graças a Deus, das vezes que ela foi, não aconteceu nada de ruim. E além da música, você também tem um lado do grafite também, né? Isso. Eu iniciei no grafite também. Fiz grafite um tempo atrás. Só que como a atividade de grafitar é maior. Por conta de material e por conta de permissão para fazer o grafite também. Quando é todo mundo que ganha um muro para você fazer. Então, falando dessa parte do muro, até algumas pessoas... Muita gente gostou. Que eu particularmente faria de novo. Mas a gente liberou alguns muros da administração, da sede. Para fazer um grafite até porque foi algo artístico, né? Sim. Artístico é artístico. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. E algumas pessoas... Mas eu olho para a administração, todo dia eu chego. Você viu aí fora. Tem vários grafites. E assim... O que me incomoda ali, falando dessa parte do grafite. É que às vezes tem um muro tão bonito. Deixa eu fazer o grafite que é muito melhor que alguém vir lá pichar. Sim, sim, sim. Não, eu ainda brinquei na pichação muito tempo aí. Quando eu entrei, ele ainda era para mim sair. Aí foi quando eu entrei para o grafite. E o grafite eu fiquei um tempão. Agora é pobre. De vez em quando, se eu tiver condição de comprar uma lata, eu tenho uma faça grafite. Tem uns atletas. Eu grafitei lá no skatepark. Fui lá. E coloquei pra mim. Então, é secundária. Outras coisas que eu faço. Não é artístico. Agora está parado por causa da pandemia. É ensaiar isso que a gente tem amanhã junto com a galera do rap. Liga o sonho. Chama para cantar e pronto. Qualquer dado. E as batalhas? Não, as batalhas de rima não. Batalhas de rima eu participei com o Pedrinho na batalha sagrada aqui do Rio Grande do Sul. Salve Pedro aí. Salve Pedro. Tem da Bapeareta com a Bapeareta. Participei lá. Batalha também. Não sei se batalhador de rima deu. Mas eu batalho também. Mas mais por brincadeira, mais por volta. Tem uma galera que leva a sério mesmo isso aí. Mas meu negócio é um rap mesmo. É meio do lixinho você falando de batalha. É só para mim. É muito engraçado. Mas a gente partilha aqui para a parte final do problema. O problema é realmente curto. Sim. Até mesmo porque, assim, são várias entrevistas. Tem programa que vão fazer três entrevistas. Impulsiona diferente. Isso é o tanto de história que você tem aqui no Recandazenas. Mas eu queria que você deixasse aqui no recado final para a nossa cidade. Eu acho que vocês pegam o Recandazenas. O puxão de orelha que você tem para dar ao administrador. O que você está vendo? O que você pode dar de feedback para a gente lutar para uma cidade melhor? Eu vejo que a cidade, como eu disse, cresceu bastante. E não só a nossa gestão, mas muitas gestões também contribuíram para que isso acontecesse. Se você tem feito isso, tem mostrado isso, acompanhe esse trabalho aí. Obrigado. Se é puxão de orelha, acho que é as quadras. Algumas quadras aí. A quadra mesmo da quebrada do Cresce lá, partiu de um. Está abandonada lá. Era quadra. Agora vira outra no gramado. Mata até umas horas lá. Sei que ele está estragado. Então dá uma olhada para isso aí lá, que é o puxão de orelha que eu daria. E é isso aí. É respeitar aquela quadrada que a gente vive, né? Tem parte aí pelas pessoas. Saber que cada um cidadão aqui dentro faz parte dessa história aqui, né? Chegando agora, quem vem das antigas, todo mundo tem que ter o meu respeito porque é um morador da cidade, é uma cidade. Tem que ser bem recebido também. Fico feliz de morar aqui. Hoje em dia, quando eu mudei, eu tive uma certa vergonha, né? Pedestod, aquela coisa toda. Hoje em dia eu tenho orgulho de morar nessa cidade porque é uma cidade que cresceu bastante. Tenho bons amigos aqui. Cresci aqui. Cheguei moleque praticamente. Aí minha adolescência aqui e agora faço adulto aqui. Graças a Deus estou bem, estou casado. Vou ser pai, minha irmã. Desculpa, sete vezes aí. E é nessa cidade que a gente está morando. Já escolheu o nome da filha? Rebeca. Rebeca daqui a uns anos vai estar lá no Youtube vendo o vídeo do pai dela. E não vai ser chamado as predestodes. No Youtube, verdade. No Youtube oficial. Você vai ficar lá, que é algo institucional esse vídeo. Graças a Deus. Mas só dando aqui o feedback a respeito da irmã do drama, eu também fico muito chateado às vezes, né? De chegar uma quadra igual a 401, 406, entre outras. Que a quadra poliesportiva está em péssimas condições. O parquinho das crianças, a PEC. E assim, uai, mas você sabe que isso não resolve. A nossa dificuldade aqui é o recurso. Nós, com essa equipe de obras aqui, nós temos um projeto para todas as praças do Rependazemos. Para reformar, dar um padrão melhor. Igual nós fizemos na quadro 803. Quem conhece a quadro 803, depois de feita a reforma, virou uma praça modelo. Onde a comunidade usa e fica um espaço belíssimo. E é isso que a gente quer que todos rependazemos. A dificuldade hoje é um recurso. Mas nós vamos continuar trabalhando, focando para que a gente possa trazer uma qualidade melhor de vida com a do Rependazemos, até porque essa é a nossa missão. Hoje eu estive aqui com o MC Drama, no programa Histórias do Rependazemos. Onde a gente pode saber um pouquinho mais da cultura, da nossa idade, como é que anda, do porquê o nacional de MC Drama, que é um artista do Rependazemos. e um humorador antigo. E muito obrigado. Valeu. Quem quiser seguir aí nas redes sociais, Instagram é MC Drama Rap. Beleza? O canal do Youtube é dos Drama. E tem também o palco MP3, MC Drama Rap lá. Acompanha aí um pouquinho do meu trabalho aí. Valeu galera. Tamo junto. Gente, eu só ia esquecendo um detalhe, que é uma simples homenagem. É um certificado. Sua contribuição com a história do Rependazemos. Um certificado de honramento. Parabéns, MC Drama. Obrigado. Isso foi mais um Histórias do Rependazemos. Hoje com MC Drama. Fica com Deus gente. Tchau. 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 Tchau.